Vamos agora fazer a jarra, que depois vamos fazer as frutas. Vamos fazer a jarra primeiro, o jarro primeiro, que o jarro está por baixo das frutas aqui, então vamos fazer o jarro. Vamos usar o branco. Se vocês quiserem, vocês podem pegar um pouco do clareador em color, para ficar mais fácil para estar deslizando o branco de vocês. Pode colocar um pouco do branco. Vamos colocar aqui um pouquinho do branco. Vamos pegar o clareador em color. Um pouco do clareador em color aqui com o branco. Não pode ser muito clareador. Se vocês usarem muito clareador por baixo, a pintura de vocês vai ficar mais fosca. Vou colocar um pouco aqui mais de branco. Vamos misturar o clareador com o branco. E vamos encher o nosso jarro. Aqui você pode deixar essa parte aqui, nós vamos fazer ela de amarelo ou ouro. Vamos encher só essa de cá. Vamos enchendo. Você posiciona para o lado do contorno. Vai enchendo. Se acaso ficar grosso, você pode também estar colocando um pouquinho de água na sua tinta, para estar mais rala, para tampar o fundo do tecido direitinho. Aí você pega de um lado. Pode pegar um pincel maior, o número 12, que eu estou usando o pincel normal. Você vai passando os contornos primeiro, para facilitar. Pincel em pézinho. Posiciona próximo do contorno. Vai levando. Daquele já e dá umas parramadinhas. Vamos contornar ela aqui embaixo também, que vamos passar um azul, mas vamos jogar uma camada de branco para deslizar mais a tinta. Vamos encher. Tampando bem a trama do tecido. Quando estiver passando no contorno com pouca tinta, para não ultrapassar o risco, passa nos cantinhos, contorna, vai enchendo. Passando aqui embaixo, contornando as uvas. Vamos encher ela toda com essa mistura, de clareador com o branco. Preparar mais um pouquinho. Vem novamente no contorno. Passa. Se vocês quiserem usar um pincel maior, também pode. Mas esse fica bom para você estar contornando. Aí pode pôr e preencher normal. Vamos preencher para passar um pouquinho do azul caribe. Hoje vamos fazer um jarro mais claro. Com o branco, primeiro. Próximo do contorno e puxa. Sempre com a tinta não muito grossa, também não muito rala, para não ter perigo de borrar. Preenche. Ele todo. Podemos já aproveitar esse branco. Vamos passar um pouquinho aqui no meio, dessa parte de dentro dela aqui. Um pouquinho. Nós vamos jogar um pouquinho de amarelo nas bolinhas dela aqui. Vamos passar o branco só mais ao meio aqui. Preenchemos ela com o branco. Bem tampadinho. Vamos deixar a asa dela para depois, para não secar o nosso branco aqui. Vamos agora passar o azul caribe. Nós vamos usar o azul caribe aqui. De um lado. Vai posicionar no contorno aqui. Vim levando. O que você já passou, você já volta desmarcando. Um pouquinho de cada vez. Bem pouquinho. Posiciona próximo do contorno. Um pouquinho de tinta. Vai no contorno. Passa. Desmarca já. Deixa bem desmarcadinho. Tenta levar bem no seu... Tampar o risco do seu carbono. Vai passando nas bordas dela, assim. Desmarcando. Com o azul caribe. Deixa bem desmarcadinho. Aqui embaixo também, como ela está por baixo, nós vamos dar uma sombra aqui desse lado. Dessa parte aqui. Vamos escurecer mais. As frutas estão por cima. Estou usando aí no pincel número 12. Se vocês quiserem usar o menor, pode pegar o menor. Sempre passando e já deslizando. Tudo que passa já desmarca. Não deixe secar. Um pouquinho a tinta. Sempre desmarcando. Já vou misturando com o branco. De imediato para o branco não secar. Aqui embaixo ela vai ficar mais escura mesmo. As uvas estão por cima. Desmarca bem. Sua jarra. Aqui do lado também você pode passar um pouquinho. Aqui mais em cima. Mais embaixo aqui um pouquinho. Desmarca. Aqui por baixo desse contorno, você vem também aqui por baixo desse risco, passando um pouquinho. Se acaso você demorar, achar que seu branco está secando, você pode estar refazendo o seu branco. Ou você pode até fazer por baixo. Fazer até aqui. Acabar de preencher de branco e fazer o resto. Mas se você fizer isso também, no instante você faz ela. Não pode deixar o branco secar para não se marcar. Não manchar. Passamos o azul. Agora vamos vir com o cinza. Um pouquinho do cinza lunar. Onde você passou o azul, você vai estar passando o cinza para dar mais uma tonalidade mais escura nela. Bem pouquinho também de cinza. Não é muito. Vou pegar esse pincel menor aqui. Já está passando o cinza. Esse é raspadinho. Vamos contornar as uvas aqui com o cinza. Um pouquinho. Coloca do lado o contorno. Repassa. Sempre do lado. Vai contornando. Desmarca. Ela vai ficar assim mesmo, mais clarinha. Aqui você põe de um lado também e passa no seu contorno. Às vezes não dá de escurecer na hora. Você vai passar umas duas mãos para dar uma cor que você queira. Porque o branco fica molhado. Às vezes não dá um tom mais escuro. Você pode estar repassando. Sempre no contorno. Pega um pouquinho da tinta no contorno. Posiciona. E passa. Trabalha com pouca tinta para dar tempo de desmarcar. Vai desmarcando. Vamos agora é passar mais um pouquinho do azul caribe aqui que nós vamos dar uma puxadinha para dentro nesse rumo só aqui. Você vai pegar o azul caribe um pouquinho pôr no contorno. Dá uma puxadinha para dentro. Vamos fazer uma sombra aqui nesse rumo aqui. De cima, embaixo você puxa de cima para baixo de baixo para cima um pouquinho aqui assim. Agora vamos vir com também o cinza lunar um pouquinho. Posiciona e puxa. Só para dar uma sombra nesse rumo aqui. De baixo para cima também. Contorna a uva aqui. Puxa e desliza. aqui embaixo também você pode dar mais uma mão para dar mais uma escurecidinha nela aqui e aprofundar mais. Deixa bem desmarcadinho. Agora você vem com o branco aqui. Pode pegar o branco. vamos com o branco aqui nessa parte que vamos deixar ela mais clara. Vamos dar uma iluminada aqui nesse rumo aqui. Uma transparência aqui assim. Iluminada. Mais claro aqui. Aqui também pode deixar só o branquinho assim. sempre bem desmarcado. Uma jarra mais clarinha. Agora vamos passar o amarelo ouro na bordinha dela. Você vai pegar um pincel número 4 bem pequenininho o amarelo ouro molhar de um lado. Vim aqui desse lado do seu risco. Está passando um pouquinho de amarelo. Depois se vocês tiverem um brilho você pode passar também com brilho que fica bonito na sua jarra também. Depois eu vou ensinar vocês a passar com brilho. A gente usar o brilho a tinta metálica na pintura. Vamos passar aqui de um lado e outro o amarelo ouro só para fazer um detalhe aqui na jarra posiciona um pouquinho coloca bem o pé no contorno vai passando deixa a pontinha aqui mais afinadinha dá uma leve desmarcadinha aqui por dentro deixa assim mais clarinho por dentro o amarelo ouro vamos para o cabo da jarra aqui vamos passar aquela restante daquela misturinha que fizemos com clareador e o branco vamos encher aqui quando pegar pouquinho a tinta com o pincel bem em pé no contorno enche vai fazendo o contorno primeiro vamos encher com branco vamos pegar novamente o azul caribe um pouquinho do azul caribe colocar bem pouquinho no pincel colocar do lado de dentro dela aqui aqui nós vamos escurecer para aprofundar ela vamos passar do lado de dentro o azul caribe trabalhando sempre com pouquinha tinta para não dar excesso de tinta e não crescer ter perigo de crescer o seu risco pouquinho aqui embaixo do outro lado aqui em cima mais clarinho mesmo vamos agora também com um pouquinho do cinza lunar no cantinho do pincel um pouquinho de um lado escurecer essa parte aqui da alça coloca um pouquinho puxa aqui embaixo aqui para o lado de dentro também você pode dar uma escurecida com cinza lunar esse lado de cima é clarinho passar um pouquinho aqui sempre pouquinho tinta no seu pincel vamos novamente com o branco você vai pegar o branco só de um lado passar aqui em cima tampando seu risco pouquinho de branco aqui ela está por cima vamos clarear aqui assim você também pode jogar um pouquinho do branco para marcar a alça aqui por cima agora a nossa jarra já está pronta